Oi galera do Brasil, tudo bem? Nós estamos aqui no mar Mediterrâneo, em Cesareia, aqui foi o palácio onde Herodes viveu e nós queremos fazer um convite a você que está aí no Brasil a conhecer a Terra Santa. Como que nós falamos, galera? Viagem para o nosso! Muito bem, parabéns! Pois é, pessoal, que coisa linda, olha só que alegria dessa turma aqui em frente ao mar Mediterrâneo, ao antigo palácio de Herodes, olha só que maravilha, pessoal, todas as ruínas e você é nosso convidado para vir fazer essa linda e maravilhosa viagem aqui conosco. Olha só, essa visão é para você que está acompanhando aí os nossos vídeos, porque logo, logo você também estará aqui conosco.